E então, Sapim, você vai contar o plano que você bolou pra ir na festa no céu? Conta pra ele, Sapim. Não, 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 não. Ah, é assim, é? Pode deixar que eu conto. Acontece que o sapo era muito amigo do urubu. E o urubu, por sua vez, era muito amigo da sua viola. A viola inseparável dele. E com certeza o urubu ia pra festa do céu. Ia levar sua viola. Aí o sapinho pensou, eu posso pegar uma carona na viola do urubu. Por isso, o sapinho foi até a casa do seu urubu. Toque, toque, toque. Seu urubu. Olá, seu urubu. Sou eu, o seu grande amigo sapo. A gente se viu o que faz tanto tempo. Foi ontem, não é? Coache, coache. Eu venho aqui para contar um... Umas piadas. Piadas? Pensou o urubu. Ah, mas... Desde quando o sapo vem aqui pra me contar piadas? Mas, claro, que o urubu deixou ele entrar, não é? Ah, bem. Vou sentar, vou ficar à vontade. Afinal, já sou de casa, não é mesmo? Vamos começar com a sessão de piadas. Coache, coache, coache. Você sabe o que é um pontinho azul no jardim? E você? Sabe? Ah, se você não sabe, eu conto. É uma formiguinha de jeans. Coache, coache, coache. Não sei, não achei muita graça nessa piada, não. E o seu urubu também não achou. Mas, acabou dando risada. Pra não perder a amizade, não é? Ai, mas contei tantas piadas boas. Boas? Que... Eu estou com uma sede. Será que você pode pegar um pouco de água pra mim, seu urubu? O seu urubu então voou até a cozinha pra pegar um copo de água pra esse sapo que tava bem esquisito, né? Porque enquanto o urubu tava na cozinha, o sapo viu a viola do urubu que estava encostada no cantinho da parede. E não é que a viola do seu urubu tinha até um buraquinho no meio? Ai... Mas... Será que o sapinho entra dentro dessa viola? Será? Isso vai dar risada! É muito mais legal! Tem que dar risada! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.